Nós temos treinamentos que são obrigatórios por lei, então vou dar alguns exemplos. Todo supermercado é obrigatório dar treinamento de ergonomia para os caixas. Dentro da NR17 tem um anexo exclusivo disso, que é o anexo 1. Anualmente precisa treinar os caixas de supermercado da treinamento de ergonomia. Em empresas ou setores de teleatendimento de call center, ou seja, fica o dia todo com o headset atendendo ou fazendo ligações e digitando ali no sistema. Por exemplo, teleatendimento call center de banco é muito comum. Todo banco já te ligou, você teve que ligar para um banco e teve um teleatendente lá do outro lado recebendo ou fazendo essa ligação. Todo teleatendimento é obrigatório ter treinamento de ergonomia e é a cada seis meses. Então, duas vezes por ano é obrigatório em empresas ou setores que tenham teleatendimento fazer treinamento de ergonomia. Outro treinamento obrigatório, profissionais, seja enfermeiro ou técnico de enfermagem que façam manuseio de pacientes, tem que receber treinamento de ergonomia. É obrigatório também, está lá na NR32 essa obrigatoriedade. Qualquer empresa, vou dar um último exemplo para não se estender muito nesse assunto, mas qualquer empresa que tenha, nem que seja um funcionário manuseando cargo, ou seja, levantando caixas, levantando peças pesadas, enfim, e puxando e empurrando carrinho pesado, é obrigatório também fazer treinamento de ergonomia. Ou seja, é uma demanda de trabalho muito comum e também tem a sua obrigatoriedade. Então, as empresas contratam com frequência.